Nos últimos anos, a Embrapa vem realizando experimentos para avaliar o potencial das culturas de grãos, como soja, milho, sorgo e trigo, na nova região do Cealba, composição dos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia, e que tem área superior a 5 milhões de hectares. É uma região que a Embrapa Tabuleiros Costeiros delimitou no ano de 2017 a partir de um conceito de disponibilidade de chuva no período compreendido entre os meses de abril a setembro. Ou seja, é uma região onde nesses municípios, que foram 171 municípios delimitados nos três estados, a gente tem uma condição de pluviosidade da ordem de 450 milímetros, que seria a condição suficiente para a implantação de diversas culturas, principalmente relacionadas a grãos, como soja, milho, entre outras. Atualmente, o maior percentual da área agrícola dos municípios que compõem o Cealba é formado por propriedades entre 1 e 10 hectares. E a escolha das culturas trabalhadas se deu pela possibilidade da região se tornar poloprodutor para estes mercados. Então, isso se deu quando avaliamos o período em que estes grãos vão estar sendo produzidos, que é exatamente no período da metade do ano, o que vai coincidir com a colheita destes grãos-semente para o fornecimento para outras regiões do país. No desenvolvimento da soja, por exemplo, neste ano a pesquisa conta com 15 materiais, de diferentes tipos e características. Há os de maturidade mais precoce, os que já apresentam 50% de florescimento e os considerados de genótipo mais moderno. Esse material da pampeana, a 9510, que apresenta um desenvolvimento excelente até a presente data. Apesar de ser um cultivar tardia, mas aqui também ela já começa a apresentar as primeiras flores. Demonstrando ainda, como falei anteriormente, a importância de a gente testar, antes de ser liberado para os produtores, o desenvolvimento, tanto vegetativo como reprodutivo, desses materiais. Um outro material que também está apresentando excelentes condições aqui é esse material, a BRS 9180. É com grau de maturidade 9.1, já está em pleno florescimento. Já chamamos a atenção também que todas as entrelinhas estão cobertas. Aqui nós estamos com aproximadamente já mais de 35, 40 centímetros. As plantas já estão acima do meu joelho. E pelo desenvolvimento, nós acreditamos que esse também é um dos materiais que serão bastante promissores para cá. Nos campos de sorgo, há dois ensaios de cultivares para produção de bioenergia. Cada um dos ensaios avalia 25 cultivares para produção de biomassa e análise de qualidade de caldo para produção de etanol. Então aqui nós estamos numa parcela em que a gente começou a ver o desenvolvimento inicial das plantas. E mais ou menos em torno de 120 dias a gente vai fazer a colheita desse material e avaliar a qualidade de caldo e produtividade de biomassa. Já nos ensaios com trigo e cevada, oito cultivares para ambientes tropicalizados estão sendo avaliadas. De diferentes ciclos, elas podem se adequar a diferentes condições de cultivo. Atualmente as regiões produtoras de mais alta produtividade encontram-se na região sul, sudeste e centro-oeste do país. Onde no centro-oeste nós encontramos os materiais tropicalizados, que é o que nós viemos testar aqui para ver a qualidade e o desenvolvimento e desempenho agronômico desses materiais na região do Nordeste. Esses materiais, quando plantados aqui no estado de Alagoas, eles têm um desenvolvimento um pouco diferenciado. Porque os materiais que chegam a 110 dias, 120 dias, aqui nós temos material sendo colhido a 75 dias. São os materiais de ciclo mais precoce. Os materiais de ciclo mais tardios, eles são colhidos aqui entre 90 e 95 dias. Então todos esses materiais muito bem desenvolvidos, eles podem se ajustar a uma segunda cultura após o plantio de grãos. Assim, a entidade tem pesquisado a melhor janela de plantio para o cultivo de trigo. Com a intenção de recomendar um material altamente produtivo, de ótima qualidade de grão, de ótima qualidade de farinha para ser cultivado na região do Cealba, no estado de Alagoas. Aqui também estamos testando genótipos de cevada cervejeira, observando quais materiais se adaptam às nossas condições de cultivo. Em que a indicação de materiais de cevada e trigo podem favorecer a produção de cerveja artesanal local. Assim favorece uma cerveja de produção com matéria-prima nordestina. Com o projeto, além da escolha dos melhores materiais, também acontece o desenvolvimento da região como um todo. E, principalmente, o beneficiamento na vida dos agricultores. Os produtores serão bastante beneficiados. Isso, na verdade, já está acontecendo. Tal como o Matopiba, a determinação de um polo de produção de sementes para grãos traz consigo um chamativo, na verdade. A gente tem percebido a migração de muitos produtores de outras regiões também para cá, para Sergipe, Alagoas e Bahia. E o desenvolvimento do agronegócio de uma forma exponencial. Música